Eu acho que chegou a hora de ser transparente mais uma vez. Eu acho que foi uma das épocas que eu fui mais feliz. Não falo, tipo, eu faço por amor? Faço. Não é um adeus, não é um nunca mais voltarei. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Gente, eu sempre fui muito transparente com vocês aqui no canal e eu acho que chegou a hora de ser transparente mais uma vez. Não, esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo eu não sei onde que eu começo, onde que eu termino, mas eu vou tentar abrir meu coração pra vocês. E tentar entender junto com vocês o que tá acontecendo. Já faz tempo que talvez algumas pessoas que me acompanham percebem que eu não estou mais sendo tão constante aqui no YouTube, né? O ano passado, em 2019, eu postava 5 vídeos por semana aqui no canal e eu amava e eu amo postar aqui no canal, juro, de verdade, assim. Eu acho que foi uma das épocas que eu fui mais feliz sendo influenciadora digital foi o ano passado, dividindo com vocês toda a minha vida, todos os dias tendo vídeos novos por aqui. Só que, realmente, assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei se sou eu, eu não sei se é o YouTube, eu não sei se é vocês que não têm mais interesse. Desde o ano passado, desde novembro, mais ou menos, do ano passado, as minhas visualizações começaram a baixar bastante. Na época de férias isso é normal, eu sei que isso acontece dezembro, janeiro e fevereiro. O pessoal tá viajando, o pessoal tá curtindo e não tem, né, não querem ficar no YouTube, no celular. É totalmente compreensível. Todos os anos isso é normal para todo criador de conteúdo aqui do YouTube. A gente já sabe que em época de férias as visualizações baixam e tá tudo bem. Só que, assim, passou março, passou abril e eu continuava, tipo assim, bem sinceramente, eu tava sem uma motivação pra vir pro YouTube, sabe? Eu não tinha a motivação da visualização. Eu não vou entrar nem na questão financeira, no quanto o YouTube rende financeiramente pra mim. O YouTube é o meu trabalho, sim, eu ganho dinheiro com o YouTube, mas eu tô falando, assim, do meu YouTube por amor, não por dinheiro. Então, assim, eu nem vou entrar nessa questão porque isso definitivamente não é o que tá decidindo pra eu ficar ou sair do YouTube, entende? Por exemplo, se meus vídeos tivessem milhares de visualizações e eu não ganhasse um real pra estar aqui no YouTube, eu ainda estaria aqui no YouTube, porque eu sei que eu estaria ajudando milhares de pessoas ou eu estaria entretendo milhares de pessoas. Eu tava super desanimada, eu acho que eu já comentei em alguns stories lá no Instagram, tanto com a... assim, com o YouTube de não saber que vídeo trazer pra vocês e tal, sabe? De ver que as visualizações estavam baixas e... enfim. Então eu passei, assim, por um tempo meio depressivo no Instagram. Não assim que eu tive depressão, mas um tempo meio nebuloso aqui no YouTube, desculpa, gente, no Instagram, tô louca. É tudo YouTube, tá? Tô falando só do YouTube. Foi onde eu decidi que eu postaria menos vídeos, postaria... de 5 diminuiria pra 3, então eu postaria 3 vídeos por semana. Consegui manter alguma constância nisso, mas eu ainda, tipo assim, eu tinha... Sinceramente, sabe aquela palavra de perder o tesão? Era isso que tinha acontecido, eu tinha perdido o tesão de postar vídeo. Bem resumido é isso. É, foi quando em março, finalzinho de março, eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados. E eu já vinha aqui falar pra vocês sobre isso e tal. E foi onde eu comecei a ver que isso dava muito certo pra mim, que eu entendi o mercado e tal. E eu gostei muito de trabalhar. Então, desde março, quando eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados, meio que eu vi uma luz, assim, no fim do túnel, do que eu realmente gostava de fazer, do que eu tinha vontade de fazer, sabe? Novos objetivos, novos obstáculos pra ultrapassar, mas assim, eu realmente comecei a ter vontade de fazer alguma coisa de novo. E eu não tinha mais vontade de estar aqui no YouTube, eu não tinha mais vontade de gravar vídeo. Exclusivamente pelo pouco retorno que eu tinha. Exclusivamente. Porque, assim, como eu falei pra vocês, eu não tô pensando na questão financeira. Zero. Eu tenho o YouTube, gente, há oito anos. E eu não tenho 100 mil inscritos. Ou seja, se eu pensasse em dinheiro, se eu pensasse em bombar o canal, eu já teria desistido há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Mas eu tenho o YouTube. O YouTube é a minha plataforma preferida. É a minha plataforma preferida. É o que eu mais gosto de fazer. É dividir o meu dia com vocês. É gravar vlog. É gravar isso. É gravar aquilo. É gravar recebidos. É gravar viagens, rolês e tudo. E talvez nessa quarentena isso tenha prejudicado não só eu, mas milhares de outros criadores de conteúdo aqui do YouTube. Porque a gente simplesmente não pôde mais sair de casa pra produzir conteúdo. Então, não sei também se foi isso que fez com que os meus vídeos não fossem tão bem acessados. O que acontece é que o meu canal, ele continua crescendo em inscritos. Vamos supor que eu ganhe mil inscritos por mês. Esses mil inscritos não se transformam em mil visualizações a mais por mês. Entende? Não sei se é porque as pessoas não ativam o sininho e eu sempre peço nos vídeos e é muito importante. Do lado daí, talvez vocês nem liguem pra isso. Talvez vocês nem saibam o quanto isso é importante. Mas quando eu falo, gente, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá like no vídeo pra eu saber que vocês gostaram. Isso não é simplesmente porque eu quero que você tenha o trabalho de ir lá e se inscrever no meu canal, de ativar o sininho. É pra eu realmente saber se vocês estão gostando ou não, se o que eu tô fazendo tá sendo bacana pra vocês ou não. E é isso que eu falo. Tipo, eu faço por amor? Faço. Mas não adianta eu estar aqui com o compromisso de estar três vezes por semana no YouTube se não tem quem assista, se não tem quem retribua. É claro que eu não estou desmerecendo as poucas visualizações que eu tenho. Eu sei que tem leitoras que me acompanham há mais de oito anos. Antes de eu criar o blog, eu tenho amigas que me acompanham desde a época do Tumblr, desde a época do Fotolog. Eu tenho amigas que eu fiz no Fotolog que estão ainda assistindo meus vídeos. E eu tenho uma imensa gratidão por isso. Eu tenho uma história na internet muito grande. Eu tenho uma história na internet que trouxe muitas pessoas incríveis pra perto de mim. Eu fiz uns testes no meu canal com alguns vídeos. Por exemplo, sempre teve muita visualização em vídeos de compras de mercado. Eu postei esse mês, não deu nada. Coisas que antes dava 10, 15, 20 mil visualizações. Esse mês deu 1.400, 1.500 visualizações. Entendem a discrepância? Eu fiz um achadinho de casa no Carrefour. Achadinhos era um vídeo que bombava aqui no canal. Que também tinha 10, 15 mil visualizações. Nem sei quantas bateu. Acho que se bateu mil foi muito esse vídeo de achadinhos. Eu acho que nem bateu mil visualizações. Então assim, pra um canal que tem 67 mil inscritos, não ter mil visualizações nos vídeos. Como eu falei, eu não sei o que que é. Eu não sei se é porque o meu canal é muito velho, no sentido de eu já estar produzindo conteúdo há 8 anos. E alguns inscritos, né, talvez muitos inscritos não estejam mais assistindo meus vídeos. Ou na época em que eu lancei o canal, não tinha isso de ativar o sininho. E as pessoas acabaram me perdendo por aí. Eu já recebi várias dicas de vocês também falando Tami, grava desafio, grava trollagem. Gente, não é o meu perfil. Cada pessoa tem um perfil. Cada pessoa tem um jeitinho de fazer o seu trabalho. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de trollagem. Eu não sou o tipo de pessoa que assiste vídeo de desafio. Sabe, esses vídeos que a gente considera mais teen, talvez, assim. Não é o meu perfil. Não adianta. O meu perfil é vlog, gente. O que eu amo fazer é vlog. É mostrar o meu dia a dia. É mostrar o indo no mercado. É mostrar aqui em casa. Fazer vídeo de produtos de maquiagem. Eu tenho tanta coisa pra ensinar e pra passar pra vocês de cuidados com a pele, de produtos, de maquiagem, de tudo. E eu sei que eu posso ajudar vocês. Eu sei que eu sei ensinar isso. Mas eu percebo que não é o interesse das pessoas que me seguem. Não adianta eu querer fazer algo que não é da minha personalidade, que não é da minha essência, só pra ter visualização. Eu podia colocar um vídeo assim, ah, enganei o Bruno, sei lá, que estou grávida. Talvez o vídeo fosse bombar. Mas não é o meu perfil enganar o Bruno de que eu tô grávida. Entende essas coisas? Eu acho que assim, cada um tem as suas preferências. Cada um sabe que vídeo gosta de assistir. E eu sei o tipo de vídeo que eu gosto de entregar pra vocês. Então não é do meu, da minha personalidade, esses vídeos um tanto mais adolescentes assim, sabe? Não tô dizendo que quem faz é adolescente. Eu tô falando que é um perfil mais adolescente. Eu me espelho em outras pessoas. O meu sonho de vida é ter um canal estilo Flávia Kalina, por exemplo. Onde ela grava todos os dias a rotina dela, divide com vocês a realidade, sabe? E eu gostaria que a minha vida fosse tão interessante quanto a dela. Então, gente, esse vídeo é pra falar pra vocês que não é um adeus, tá? Eu não vou sumir do YouTube. Mas hoje eu não consigo mais estar aqui três vezes por semana. Ter essa responsabilidade de estar aqui três vezes por semana. Ou cinco vezes por semana. Então assim, esse vídeo não é um adeus, como eu falei. Eu faço o YouTube por amor. Tem quadros que eu quero continuar gravando mais pra frente. Que nem o Diário da Noiva. Com certeza é algo que eu quero continuar gravando. Não só por vocês, mas por mim também. Assim como eu falei no vídeo do vlog do meu pai. Tem vídeos que eu gravo pra mim. E o Diário da Noiva com certeza vai ser um deles. Então assim, agora nós estamos em agosto de 2020. No meio de uma pandemia que não acaba nunca mais essa jossa. Mas assim, não sei quanto tempo eu vou ficar um pouquinho mais sumida do YouTube. Não tô dizendo... E por favor, gente, não se desinscrevam do meu canal. Se não tá bom até aqui, imagina se vocês sumirem. Então por favor, não se desinscreva do meu canal. E muito pelo contrário, ativa o sininho. Porque vez ou outra eu vou postar algum vídeo aqui pra vocês. Pra mostrar algo especial que aconteceu comigo. E eu quero dividir com vocês. Talvez eu fique sumida agora esses dias. E depois eu volte. Ou ano que vem eu volte. Eu não sei. Eu tô indo assim um passo de cada vez. Eu não quero assim falar... Gente, eu não vou voltar. Porque como eu falei, eu amo gravar vídeo. Eu amo de paixão gravar vídeo. Então eu sei que eu vou sentir falta. Não se desinscreva. Não saia daqui. Por favor, eu não vou sumir. Eu não vou desaparecer. Eu não vou morrer. Se Deus quiser, eu não pretendo morrer. Mas eu vou ficar um pouquinho mais off. Mas é só aqui do YouTube. Continuem me acompanhando. Eu tô todos os dias no Instagram, gente. Principalmente no meu perfil de produto de beleza. Eu tô gravando muito lá pro Produtinhos. Eu tô sempre lá com vocês, dando dicas. Então me siga no perfil do Produtinhos. E também me siga no meu perfil de marketing. Que por mais que vocês não queiram saber de marketing, eu falo de outros assuntos lá também. Eu divido minha vida lá também. Então me segue. Tanto no meu perfil pessoal, que é o Tami Basejo. Mas principalmente nesses dois perfis que eu estou muito presente todos os dias. Que é o Produtinhos da Tami e o Guria Independente. Eu estou lá com vocês todos os dias. Eu vou amar vocês falando Tami, vim do YouTube, né? Estou aqui contigo também e tal. Então, gente, é isso. No sentido de não é um adeus. Não é um nunca mais voltarei. Mas é um não sei quando voltarei. Com essa frequência de vídeos maiores. Provavelmente o Diário da Noiva só volte o ano que vem. Porque esse ano tá muito difícil da gente fazer qualquer coisa. Então eu espero muito que vocês entendam o meu lado. Eu espero de coração que vocês ativem o sininho. Isso é muito importante pra mim, gente. Que o meu trabalho seja reconhecido. Que tenha visualização. De verdade mesmo, tá? Não é firula, não é historinha, não. É muito importante pra mim, como produtora de conteúdo, que o meu trabalho seja reconhecido de alguma forma. E infelizmente hoje a gente trabalha com números, né? Então se os números dizem que o que eu estou fazendo não está agradando, eu acho que chegou a hora de mudar. Não é um adeus. Entendam isso, por favor. Não saiam daqui, não me abandonem. E volta e meia eu quero sim vir aqui publicar alguma coisa com vocês, conversar com vocês, matar a saudade. Como eu falei, o YouTube é minha rede social favorita. Eu faço por muito amor, muito amor mesmo. E sei lá, quem sabe pra frente a gente volte aqui, converse, volte com o canal, volte com os vlogs, mais perto do casamento. Sei lá, daqui uns anos, quando eu engravidar, virar mamãe, talvez o assunto de maternidade interesse mais pessoas. Não sei. Veremos, tá bom, gente? Então é isso. Eu precisava vir aqui conversar com vocês, abrir meu coração, falar o que está acontecendo, dizer que eu amo muito vocês, amo o carinho que a gente tem. Eu jamais vou conseguir desaparecer do YouTube, eu tenho certeza disso. Eu nem parei de gravar vídeo, já estou com saudade. Só pra vocês terem uma ideia. Então, gente, é isso. Um super beijo, Deus abençoe vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal, eu não vou sumir. Eu só vou dar uma pausinha por aí, tá bom? Daqui a pouco vocês já me enxergam aqui de volta, tá? Me segue no Insta também, que é muito importante pra mim. Deus abençoe vocês, e até mais.